Ventura One, o modelo de entrada da Ventura, que pode ser o seu primeiro barco ou o seu barco menor em outro lugar que você queira. Uma 18-PES, muito bonita, muito valente no mar, ótimo desempenho e bastante conforto. Vamos conhecer. Um layout incrível para uma 18-PES, um barco super espaçoso, pode observar a largura, a boca dela, que é muito generosa. Motorização indicada, um Yamaha 90 HP, que a conduz muito bem. Um barco mesmo desse tamanho, que tem plataforma de popa integrada aqui para você poder embarcar, desembarcar, curtir a água aí também. Cockpit super espaçoso, barco para 8 pessoas, muito conforto, muito espaço. Então você tem aqui um sofá e o mais a ré. Aqui a posição do piloto e copiloto também bastante espaçosa. De novo, destaque aqui para todo esse aproveitamento interno. E um barco que tem a proa aberta. Barco já bem completo, inclusive com um sistema de som aí bem legal. Podem ver também o acabamento da Ventura cada vez melhor. Aqui o controle da música, já no painel também. Todo esse espaço aqui. Inclusive já vem até aqui, debaixo desse assento do ótimo sofá aqui da popa, com o cooler, para você ainda ter o seu cruzeiro preparado para se divertir. A torre para puxar esquiadores, mas também boia, tudo mais que você quiser se divertir. Um barco completo para você poder navegar aonde for com a Ventura One. Essa foi a nossa apresentação da Ventura One aqui durante o São Paulo Boot Show, mas ela pode navegar em qualquer lugar do mundo que você estiver, porque a vida é uma grande aventura.